Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje Clash Royale E vamos abrir um baú gigante, manos Mostrando pra vocês o deck que eu estou utilizando E aqui mostrando pra vocês um baú gigante Um baú de ouro Um baú de coroa E ali ó, baú grátis também pra abrir Vamos abrir tudo isso daí Agora, e vou dar uma batalhada E vamos ver o que vai rolar, a primeira que vier já foi Abrindo baú grátis aqui ó Duas geminhas, uma torre inferno Bacana Oito goblins, bacana Consegui já atualizar uma carta Botar pra atualizar, na verdade né Consegui as cartas disponíveis pra isso Baú da coroa, vamos abrir o baú da coroa 230 de ouro, bacana Duas gemas, mano Duas gemas, mais Cinco teslas É, tá bom Sete hordas de servos Bacana manos, bacana Gostei Mais 14 servos Podia ser o contrário né moleque Cê é louco, já pensou? Ia ser da hora mano Mas valeu, vai, vamos lá Torre inferno Mais 3 Mas eu não utilizo Então não tem jeito meu Puta merda Vamos lá, vamos ver se no baú de ouro E do gigante Gigante eu espero que venha coisa boa hein mano Baú de ouro 4 ali ó Pra baixar 206 de ouro 1 bombardeiro 1 bombardeiro 1 mago Bacaninha, bacaninha Cabana de bárbaros 25 morteiro Puta que Porra mano, agora é a hora hein mano Agora é a hora Baú gigante 1766 de ouro Cê é louco rapaziada 25 goblins lanceiros Bacana, vai, bacana 23 3 mosqueteiras Top mano Vou atualizar também hein Vou ser obrigado a atualizar as mosqueteiras mano Moqueteiras 184 bárbaros mano Cara, esse foi top Esse eu gostei 184 bárbaros É pra dar uma ajuda boa hein mano Já tô quase ali pra atualizar Muito bacana Gostei dessa parte Dessa parte final Gostei hein mano Pra mim esse daí valeu a pena mano Esse daí valeu a pena pra mim Então Fiquei contente Fiquei contente Esse daí valeu a pena Rapaziada Agora vamos batalhar E vamos ver o que vai vir ali Que vier Rolou Tá ligado Vamos ver o que vai ser ali O que vai acontecer E vamos ver o que vai trazer O que vamos trazer aqui pra vocês Beleza Então é isso daí Pessoal Então Não me venham com papagaiadas E já deixa aquele like Aqui Neste vídeo Pra fortalecer Rapaziada Então vamos lá Vamos para o vídeo aqui ó Vamos lá Puta Já peguei um cara ali ó Cê é louco Já utilizando O príncipe das trevas Moleque Cê é louco Rapaziada Embaçou hein Embaçou moleque Vamos lá Vamos ver o que vai rolar aí ó Ele não soltou as flechas Que estranho né mano Quando acontece isso daí Já é um bom indício né Vamos ver se vai rolar né Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai rolar Vamos lá Coloquei meu Minha torre bomber Que atrapalha pra caramba mano Cê não tem noção O negócio é muito chato né mano Cê tá ligado Cê tá ligado E eu coloquei algumas arqueirinhas ali Pra tentar pegar Ele colocou o bomber também mano Cê é louco mano Puta merda Aí ferrou hein Esse é aqueles duelos chato mano Que doideira mano Ele colocou outra vez O príncipe das trevas E eu vou ter que me defender De alguma forma Eu vacilei ali Eu coloquei o corredor Errei Eu errei ali Coloquei o corredor Vendo ali depois É mais fácil né De analisar Eu errei na hora De colocar o corredor Me perdi todo ali Porque aí ó Agora ó Eu deixei ali Meio que Minha torre exposta Coloquei ali ó Os servos Pra tentar destruir Ele conseguiu tirar Um pouco de dano ainda Não foi tão ruim pra mim Perto do que eu esperei Que fosse ali né Ele não soltou a flecha Naquela hora Mas soltou agora A fireball E destruiu Todos os meus servos mano Cê é louco Que doideira mano Que merda Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Aqui ainda Vamos lá Preparando aqui Esperando encher o elixir Pra ver o que que eu consigo Fazer aqui Eu não posso perder mano Perder é mal hein moleque Ó lá Completei meu elixir Agora é hora de utilizar um Coloquei ali umas Arqueirinhas Pra ver se consigo tirar alguma coisa O cara Mete bomber mano Cê é louco Torre bombardeira Cê é louco mano Muito ruim Muito ruim mesmo Eu utilizo isso daí Então eu tô ligado Que dá nervoso Porque eu faço o mesmo Com os caras Eu coloco ele justamente Pra deixar o cara Transtornado E aí num erro dele Tenta ganhar E aí parece que é o que o cara Tá fazendo E agora ferrou né Porque agora o cara Combou ali ó Com o príncipe E príncipe das trevas E eu fiz a merda De colocar os bárbaros Atrás da torre Resultado Tomei um belo De uma porrada Um belo de um dano Ali na minha torre Agora ferrou hein rapaziada Agora complicou pra mim Tô sem elixir Tô com a torre ali Quase na metade Acho que mais da metade Já tomou E tenho que me defender De alguma forma E fazer algum milagre Não consegui quase tirar nada A torre dele lá em cima Me protegendo agora Com a torre Bomb Tower Vamos ver se eu consigo Me defender Do príncipe das trevas Consegui Mas o cara soltou ali O fireball Meu Deus Agora começa a complicar né Porque aí começa a dar medo Do cara Com um combo ali Do nada E um fireball Ele conseguir destruir Porque vai Pra a prorrogação Então dá aquele receio De você tomar uma porrada Do nada Fazer uma merda Ou o cara conseguir combar Ou soltar um fireball Atrás do outro E aí conseguir Levar a minha torre Então agora é aquela hora Que você fica com Um certo receio Fala meu Vou segurar E aí num contra-ataque De repente eu consigo Surpreender ele Vamos ver o que vai rolar Ali rapaziada Encheu novamente ali Meu elixir Mas o cara colocou Um Bomb Tower ali ó E aí complica né mano Não sabia muito bem O que fazer ali nessa hora Tava vacilando Hoje eu já troquei Meu deck ali Já mudei Já coloquei outro melhor Cara Porque acho que vai Facilitar também Viu meu Olha lá O cara combou novamente Colocou príncipes E eu consegui me defender Não sei nem como mano Que loucura Nem sei como Eu me defender ali mano Que doideira O cara soltou Outro príncipe das trevas O cara tá na pegada Pra ganhar mano E aí eu consegui Colocar ali ó Os bárbaros Junto com a Bomb Tower E me defender Faltam ali 10 segundos 8, 7, 6 Me defender Que é a cara moleque Porque o negócio tá louco hoje rapaziada 2, 1, 0 Uh Não perdi rapaziada Isso que eu importa Deixa o seu like Se inscreve no canal É nóis Fui Fui E aí Inscreva-se E aí Inscreva-se Obrigado.